Estrada, aventura e muito amor ao próximo. É nesse sentido que os centuriões do rei trabalham com o braço social, com a causa social. Boas ações praticadas por quem conhece bem o Evangelho. O grupo de trilheiros da Igreja Santa de Jesus Cristo atraiu centenas de pessoas para um dia diferente, transformando o sábado da criançada em um dia mágico. Parceiros que abraçaram a ideia. Ops Telecom, Construção Center, Andrade Veículos e Voluntários experimentaram da ação. O caminho foi longo, mas o semblante da criançada, a alegria das famílias, valeu todo o esforço. Foi combustível para terminar o percurso. Brinquedos e cestas básicas foram distribuídos com as famílias que esperavam na estrada. E nessa hora, a emoção falou mais alto. Só tenho que agradecer a vocês todos por ter dado prazer por mim e minhas filhas. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.